olá galera bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui vai trabalhar mesmo a gente vai fazer aí um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados é tipo coisa de doido né é mas é como eu digo sempre eu tenho milhares de seguidores graças a deus obrigado para você ser um seguidor mas eu digo para também outra coisa aqui para seguir um doido cara tem que ser meio doido e hoje a gente vai fazer um serviço de doido aí nessa lavadora é um serviço que vocês não estão acostumados ver pessoal isso não é uma lavadora isso é uma secadora é que eu estou acostumado de lavadoras que cada pouco eu chamo essa máquina de lavadora e é uma secadora de roupa da marca Continental é uma Continental Evolutivo que eu peguei totalmente destruída virada no lixo já fiz coisas nela que só vocês que conhecem meus vídeos aí que sabe que eu já fiz aí atrás dessa máquina muita coisa muita coisa só que agora vai ter mais coisa ainda gente e agora que o pau vai quebrar mesmo que a gente tem coisa para fazer nessa máquina aqui eu falei gente é só quem tá acompanhando aí ó a gata aí a gata tá sempre para fora vai correr de sair de um cavalo na rua né um cavalete bonito ali passando ela resolveu ela foi dar uma olhada para os cavalos mas é que tem mais que é o bem novinho aí gente ó cavalete bem pequenininho aí esse aqui é um filhote né um animalzinho pequeno vou até passar ele fora para poder mostrar melhor eu acho eu acho que é mãe e filho né tão bonitinho né gente ó bem sadio aquela a mãe do filho filhote aí a aguinha lá bem gorda bem sadio e é isso que o motivo filhote tá bem sadio aí bonito bonitos animais né legal aí eles estão se tratando e eu vou voltar para o meu vídeo lá esquece os bichinhos agora voltando aí pessoal o meu vídeo é como eu tô dizendo para vocês é bem estranho é muito raro eu vou pegar aqui uma secadora tanto é que eu falo lavadora para ela o tempo todo só que é o seguinte vou abrir a secadora vocês não vão ver nesse vídeo mas nos outros vídeos já deu para mostrar vou abrir aqui a secadora essa é uma continental evolútil agora tá funcionando lindamente macia gostosa sem barulho tá uma delícia mas o que o que tá faltando nela agora pessoal olha aqui não tem mais aquelas lá sabe pessoal tem umas pá atravessadas vai girando e vai tombando a roupa né soltando a roupa só que não tem nenhuma aonde era aquelas pá era colado com cola e a cola derreteu porque essa secadora aquece parece muito forte ela é muito quente e eu acho que a temperatura dela é bastante acabou é derretendo aí e soltou todas aquelas pazinha e uma pessoa pegou para consertar e sumiu com as pazinhas mas só que olha o que eu tô tentando fazer agora eu vou mostrar para vocês ela funcionando um pouquinho isso vocês não vão ver ela tá funcionando bem mas a gente tem que mostrar né senão as pessoas não vão poder ver deixa eu ver esse cabo desse celular aqui você vai sujar também ó vou ligar um pouco só ela gente só um pouco vou ligar aqui ó tanto que você fecha e aumenta a temperatura tempo e tal é muito legal ela aumenta a temperatura gente aqui esquenta que você nem consegue colocar a mão aqui ó tá eu vou desligar porque agora o que eu vou mostrar para vocês é outra coisa é a parte que eu falei que ela não tem não tem aquelas travessas que vão dentro fora fora que é a função daquelas travessinhas é tombando a roupa fazendo que a roupa se solte né que a roupa vai ficando soltinho só que no caso dessa lavadora dessa secadora aí não não tem alguém arrancou tudo né é dizem que elas saíram escaparam quando saíram mas eu acredito que elas saíram porque era muito quente elas essa secadora aí esquenta demais pessoal esquenta demais e aí é difícil ela capa de tempo e olha o que que eu inventei aqui ó gente vocês nunca viram isso aqui é um é um cerne ali tem outra esse aqui é cerne puro tá bem barrado mas esse aqui é cerne pode ficar enterrado na água anos que não pudesse madeira de lei né então o que que eu vou fazer eu tenho uma quinta aí agora vou colocar um disco de cortar madeira e vou fazer a medida disso aqui ó lá dentro dela tá vou cortar uma medida assim gente eu vou fazer medida lá dentro e aí eu vou cortar ela aqui assim ó para o tamanho essa madeira aqui na realidade dá para fazer duas peças essa madeira a verdade dá para fazer duas eu vou fazer com isso aqui gente aquelas pazinha que falta ali dentro quero ver se cada uma dá duas tá deixa eu ver se cada uma dá duas o comprimento não dá a largura dá porque se ela tiver essa altura aqui ó é o suficiente para ela ir tombando a roupa só que agora eu vou fazer assim gente ó eu vou cortar ela no tamanho eu tô medindo aqui em cima já vou cortar ela no o tamanho e depois ela cortadinha no tamanho certo aí eu vou fazer o que eu vou pegar nada só conferir aqui ó tá tá certo conferir aí depois dela prontinha eu vou furar ela aqui ó eu vou furar ela tá vou colocar vou arrumar ela vou deixar bonitinho vou passar uma maquita uma lixa coisa e tal vou arredondar ela um pouco deixa meio ovalzinho e aí eu faço os buracos nela até aqui assim ó e parafuso aqui nunca vai sair porque é madeira de lei você pode cortar aqui corta aqui aí deixando um pedacinho aqui ó é o suficiente para ela não quebrar então a gente vai preparar isso vamos tentar fazer vamos preparar uma aqui já já vou colocar um disco na matrita aqui pessoal e vamos fazer esse trabalho vai ser muito importante a gente fazer a gente vai trocar trocar o disco da matrita colocar um disco de corte na verdade isso também é corte só que é corte de cerâmica né é disco de cortar cerâmica a gente corta ferro também esse disco aí tem um disco de aço né que eu acho que é tudo bem vamos lá agora eu vou colocar colocar um disco de corte de madeira eu tenho outra maquita que já é sempre com disco de corte de madeira e essa com disco cerâmica só que acho que eu deixei ela em outro lugar vamos para nessa casa hoje está em outro lugar onde eu estava fazendo algum serviço na outra casa né pessoal aí acabei deixando lá então agora ele vai apertar aqui ó e aí vai acabar cortando aqui vamos cortar aqui ó e aí 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 Essa é uma Continental Evolute, uma secadora boa, gente, só que eu mesmo gosto de ver o negócio secar no sol, tem gente que gosta, então tá, eu vou fazer um corte aqui, eu não tenho ainda, não medindo ali dentro, dá pra medir se a gente quiser, mas eu vou cortar aqui, eu vou calcular aqui, ó, e vou cortar, vou calcular aqui os furos e vou cortar, depois eu acerto o que faltar. Vou cortar mais certinho agora, vou apertar essa aqui, tá dançando aqui, ó, tá encher de pó, né, mas pó não dá nada, melhor pode que não funcionar, né, funcionando é melhor. Olha aqui pessoal, agora eu quero ver se ela vai caber desse tamanho ali dentro, se ela couber aí eu vou fazer um desenho aqui, ó, certinho, vou cortar, calma aqui, não vou ficar arriscando e gastando meu tempo à toa, né, mas vou fazer errado. Eu quero fazer um pelo menos, eu tenho que fazer, me parece que é três ou é quatro, se é três ou é quatro, não importa, né gente, deixa eu ver, eu acho que é três que eu tenho que fazer, se for quatro eu faço, mas se for três também eu faço, então vamos ver, como que vai dar aqui, vamos ver se é o comprimento. Fiz uns furinhos no lugar perfeito, gente, perfeito, aqui deu certinho, certinho. Esse é o tamanho que eu vou precisar fazer também a outra aqui, ó, essa madeira tá até suja, mas depois ela vai ser passada uma lixa, vai ser limpada, ó, depois pode limpar, lavar, lavar, passar uma lixa, que é trabalho, né pessoal, todo trabalho tem essas horas fáceis e horas difíceis, olha, uma já tá cortada, então agora como eu já cortei uma e deu certo, agora eu posso cortar a outra, ó, já marquei com a unha aqui, ó, feito muito risco, agora eu vou cortar esse. Então galera, agora vai ser assim, ó, essa peça vai ser uma delas, só que eu não preciso deixar ela tão grande assim, tá pessoal, eu vou tirar um tanto aqui, ó, um corte aqui, tira um pedaço pra cá, tira um pedaço pra cá, deixa ela mais estreita em formato de uma tábua. E depois, eu faço os furos. Com os furos, vai dar certinho. Então o que eu tenho que fazer agora é estreitar ela um pouco, pelo menos um pouco ela tem que ser estreitada, então eu vou tirar um canto aqui, ó, vou tirar um cantinho de cada lado aqui, tá pessoal, eu acredito que vai dar certo, se for difícil tirar um pedaço aqui, sabe como você faz? Você faz o recorte, pica ela todinha assim, daí pega o facão e corta ali, tira, deixa fininho, e essa parte é bom que se torne larga, porque aí vai fixar bem, tá, então vamos ver o que vai dar, vamos diminuir, vamos diminuir a maquita um pouquinho aqui, pra não cortar muito fundo, senão a maquita corta fundo demais, e daí fica ruim, vamos fazer aí, vamos ver se a maquita tá obedecendo a gente, né, aí pessoal, acho que vai dar, vamos fazer um teste aqui. na verdade a gente vai deixar mais raso ainda, eu acho que na verdade tá bom assim pessoal, ó, a profundidade tá boa, vamos fazer esse recorte aí você passa o facão nessa direção aqui assim, eu não preciso usar maquita, serrota, nada, né, passa o facão aqui, se achar necessário fazer um recorte do outro lado, faz, se não, só arredonda aqui, ó, deixa arredondado ladinho, e beleza, então vamos pegar um facão aí, vamos continuar trabalhando, parece que o facão tá na caminhonete, e a caminhonete deve tá fechada ainda pessoal, às vezes a gente não abre ela de manhã cedo, deixa eu dar uma olhada, agora a gente vai cortar aqui no cantinho pessoal, onde que a gente possa estar mostrando pra galera aí, vamos cortar bem na frente, vou puxar meu banquinho aqui ó, esse banquinho aqui é um baita companheiro, mas eu posso usar uma madeira pra trabalhar, né, porque se eu colocar em cima do meu banquinho, tá cheio de ferramenta, então vamos fazer o seguinte, vamos botar maquita pra cá, e vou mostrar pra vocês agora, um faquejamento, tem gente que não é bom no facão, mas eu até aprendi bastante com os meus pais, vamos lá, olha aí pessoal, já fica, fica desse jeitinho bacana aqui ó, vamos dar mais uma cortadinha aqui, tem que ter alguns cuidados com os dedos, né, com as mãos, é se você não sabe mexer com essas ferramentas, não se boleia aí, tá, fica esperto, é, não faça muito esse esporte em casa, inclusive criança não pode mexer com essas ferramentas, né, que é perigoso, adulto pode, não tem perigo, não é contra a lei, né, mas tem que ter alguns cuidados, olha aqui ó, vai ficar desse jeitinho aí ó, lisinho, bacana gente ó, e eu ainda vou fazer um pouquinho desses cortezinhos do outro lado, só que do outro lado, eu não vou passar maquita, então aqui tá muito barulhento, já que tem barulho que chegou, olha aqui gente, ficou retinho, quem olha assim, diz que eu não preciso de outras ferramentas, porque olha, dá uma olhada, agora sim, agora vamos ver aqui se dá pra fazer no braço, vamos ver, fazer um teste, esse é um jeito de farquejar pessoal, tem pessoas que não sabem farquejar uma madeira, mas se você não sabe, você tenta aprender, mas não vai cortar não, tá, agora você pega aqui ó, bem devagar no começo, pra não se machucar, e vai fazendo isso aqui ó, você já fez aquele repique todo, agora ele sai todinho, dá uma olhada, olha que madeira boa gente, gostei de trabalhar com a madeira aqui, tem gente que não sabe trabalhar com madeira, se você não sabe mesmo, talvez possa ter algum problema, mas ó, você pode deixar uma madeira disso aqui, lisa pessoal, muito lisa e bonita, como você prepara uma madeira dessa aqui, lisa e bonita, gente, meu vídeo não é pra fazer coisa bonita, é pra fazer trabalho mesmo, mas se você quer fazer isso, gente, é muito fácil, agora, vocês também podem ver que eu não demorei pra fazer isso, é questão de um minuto, e tá pronto, né, dizem que a gente é bons farquejadores, bons no facão, bons nem trabalhar com o facão, a gente sempre trabalhou com essas ferramentas, erva-teira e coisa tal, erva-de-mate, né, chamarrão, quer fazer uma madeira dessa aqui, um pedaço de pau, um pedaço de madeira, isso que fica bonito, lisinho, você pega um caco de vidro, ó, e passa o caco de vidro, fica liso, listrado, como se tivesse passado uma grosa e depois a lixa ainda, é aquilo, beleza, depois, depois eu vou passar grosa e lixa, vou passar lixa pelo menos, deixar bonitinho, arredondado, agora sim, eu vou mostrar pra vocês, agora eu vou medir onde estão os furos, aqui tem um furo e aqui tem outro, então vamos ver, olha aqui, essa medida é importante, tá, aqui eu vou ter que medir, não sei se tem uma caneta por aqui, mas tem uma faquinha ali, que vai me servir pra fazer uns riscos, ó, vou pegar essa faquinha aqui, pessoal, e vou fazer uma marca, e em cima dessa marca eu vou fazer um corte, olha aqui, a marca vai estar bem aqui, uma marca, duas marcas, Nessas marcas a gente vai trabalhar, e olha como a gente prepara a madeira, e é fácil, a gente não precisa luxo pra preparar uma madeirinha dessa, basta um facão e uma maquita, né, até sem maquita eu faria, continuando, mostrando pra vocês aí, pessoal, não quero ficar com vídeo muito longo, mas eu vou mostrar pra vocês o seguinte, eu não vou recortar ela inteira aqui, eu vou recortar ela uma profundidade aqui assim e aqui, aí aqui assim eu faço um furo com a broca, entendeu, eu tiro um pedaço aqui, ó, e faço um furo com a broca aqui, com a furadeira, e aqui também, ó, faço um furo, e depois nessa direção eu vou colocar os parafusos lá naquela peça, volto já com vocês, e prontinho aqui, pessoal, a gente já fez o recorte aqui com a maquita, agora a gente vai fazer o recorte aqui, tirando esse pedaço com a talhadeira, pode ser, né, ou com uma chave, e aí faço o furo, e com esse furo que eu faço da broca, eu passo os parafusos aqui, e vai estar feita a pazinha, quando ela estiver rodando, isso aqui vai trabalhar dentro desse jeito aqui, ó, vai girando, girando, e tirando a roupa ali, arrumando a roupa, e soltando ela, fazendo que fique um trabalho bem bacana, já volto com vocês, até o próximo vídeo, muito obrigado, vai estar a continuação, vocês vão encontrar no canal Cursos Grátis, falou galera, até depois!